Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática, com patrocínio do Balão da Informática, gente. Aí tá com o Ogrão agora aí, o Ogrão está com o balão. É isso aí, gente. Ficou muito contente com o patrocínio aí do pessoal. Não tá entrando grana, mas é o patrocínio, é o reconhecimento do meu trabalho, tá? Vão dar uma força pra gente aí. Talvez eu consiga dois gabinetes. Vou pedir dois gabinetes pra quem sabe aqueles dois gabinetes. Com fã RGB, eu vou pedir pra eles. Eu falo, gente, vocês têm que dar uma força pro Ogrão. Vou conversar com eles, né? E pra montar dois PC Gamers aqui pra vocês, aqui eu dou as setups legais aí pra vocês, entendeu? Então, essa máquina aqui, gente, tô finalizando, olha lá. O SSD já tá trocado. Deixa eu ver aqui, tá tudo escuro aqui, pera aí. Deixa eu só acender a lâmpada aqui, que vocês vão ver, olha lá. Onde que ocuro? Ah, tá aqui, tá bem escuro ali, tá vendo ali? Olha lá, tá vendo que mudou o SSD, olha lá. Agora é o de 120 GB que tá aqui. Mantive o 750 GB do HD. Olha aí, ó. O PC ficou top. Aqui a memória, eu vou dar uma olhada. Vou tirar uma foto depois pra ver se tem alguma sujeirinha ali. Porque não tá reconhecendo aqui, cara. Você entendeu? Eu não sei se uma atualização de BIOS pode resolver. Eu não tô vendo sujeira, tá? Se a máquina não reconhece ali, eu mesmo atualizando a BIOS agora, aí eu vou substituir essa placa e vou colocar aquela outra que tá reconhecendo. Vou deixar a máquina em ordem, tá bom? Tá aí, ó. E aí, pra passar o meu saudoso medo of onda, que vocês sabem que o Ogrão é tudo pra mim, esse joguinho aqui. Já testei que ela tá funcionando, né? Tô com uma probleminha aqui, cara. Dá uma olhada. Olha que estranho. Se vocês puderem me ajudar. Olha lá. Tá vendo a linha? Vocês devem estar falando. Pô, Ogrão, o monitor foi. Né? Presta atenção aqui. Eu vou dar o kit. Olha bem. Olha o que vai acontecer. Eu tô na posição. Olha lá. Sumiu a linha. Você viu que coisa? Coloca o jogo. Fica vendo. Olha lá. Fica vendo. Quando coloca o jogo, aí volta. Mas, cara, fora esse detalhe que eu vou ter que talvez reinstalar o jogo de novo, né? Cara, instalou o drive direitinho, a placa. Olha que maquininha equilibrada. Ficou uma maquininha equilibrada. Você tá vendo? Som funcionando. Olha lá. Vocês estão vendo? Ó, mas você vê que agora, ó. Dá uma olhada. Ó, não. A linha tá aqui, ó. Bem sove, mas tá. Você tá vendo? Então, eu acho que é no jogo. E aparece essa outra linha aqui. Ó, ó. Some, tá vendo? Ó, ó. Então, acho que pode ser uma reinstalação, acho que do jogo aí. Eu acho que corrige, tá bom? E essa música não tem jeito, né, cara? Quem jogou Medo of Honor sabe que é top, né? Aí, ó. Máquina, cara, olha. Eu tô surpreso como ficou essa máquina. Até o Leonardo falou pra mim, cara, como você deixou essa maquininha, cara? Olha só. Né? SSD. Tudo bem, gente. Vocês estão usando tudo SSD agora, né? Mas o Grão tenta o quê? Eu tento aproveitar o que eu tenho, né? Mas, cara, ficou muito equilibrada a máquina. Gostei demais de ter trabalhado em cima dessa máquina aqui, tá? Amanhã eu vou tentar falar com o pessoal do Balão da Informática. Pegar umas sans coloridas. Eu vou colocar uma aqui. E vou colocar uma aqui. Então, vai ficar com aquela... Sabe? Que eu acho que tá faltando esse computador pra ele ficar top. Entendeu? Vou pedir lá pro pessoal como forma de um apoio ao canal. O gabinete eu vou pedir. Vou ver se eu consigo os dois. Não sei se eu vou conseguir. O Hector ali é gente boa. Vamos ver se ele consegue. Fala que, cara, eu vou montar a máquina. Eu vou estar promovendo pra você. Entendeu? E aí eu vou ver o que eu consigo lá. Você entendeu? Falou que vai me dar um microfone. Pra colocar aqui no celular. Eu vou ver se o que eu consigo lá. Pra apoiar o canal, cara. Eu preciso de apoio. Ele não tá me dando dinheiro. Você entendeu, gente? Eles estão me dando o apoio. O conteúdo, né? O descarte eletrônico dentro. Isso é mais do que dinheiro, gente. Ir lá e filmar essas coisas é mais. Você não tem dinheiro que pague, entendeu? Não é? E vai ter o quê? O desconto. Né? Que eu tô acertando com ele. Nós vamos ter um desconto. Vocês vão ter um... Como se fosse um cupom de desconto. Vai lá na loja dele. Você vai comprar o computador dele. Que ele tem muita configuração. Né? O pessoal especializado. O pessoal muito bonzinho. Faz as coisas direitinho, tá? E vocês vão lá... Por exemplo... O computador tá custando 2 mil reais no exemplo, tá? Vocês vão ter, por exemplo, 20% de desconto com o link do Ogrão. Vocês vão lá, vão colocar, vão ter o desconto na hora. Então vai tá 2. Vai cair o desconto pra vocês, entendeu? Não sei se vai ser 20%. Nós vamos acertar o valor pra vocês. Beleza? Deixa eu baixar só um pouco a música. Uh! Cara, eu deixei cair tudo. Pera aí. Deixa eu dar um pause. Pera aí. Bem, pessoal. Acidentes acontecem. A caixinha caiu. Então, assim, eu tô preparando umas coisas, gente, porque eu quero retribuir um pouco pra vocês. Se vocês quiserem depois comprar um computador, é legal, com eles, peças, porque eles têm muita coisa. E eles vão colocar um preço, gente, melhor que o mercado livre, que eles estão vendendo no mercado livre. Beleza? Então vocês podem ficar tranquilos. Os caras são idôneos. Tão há muito tempo lá. Balão. Balão da informática da Andrade Neves. São várias lojas. A que tá me patrocinando aqui em Campinas é da Andrade Neves, ok? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, gente, dá um toque lá. Deixa primeiro eu acertar o cupom pra vocês colocarem quando vocês quiserem comprar alguma coisa. E se querem comprar, espera um pouquinho, porque vai ter o desconto do ogrão. Então eu vou pra lá. Pera aí. Coloca ogrão. Vai ser isso aí. Ogrão e entra no link. Vai ter desconto. Beleza? É uma coisa que eu quero fazer pra vocês. Retribuir o muito que vocês me deram. Entendeu? De fevereiro pra cá. É uma forma de retribuir um pouco pra vocês aí. Que nem eu vou dar um feedback, né? O cashback, né? Voltar em forma de desconto pra vocês. Beleza? Eu acho que é o mínimo que eu faço, cara. Por todo o apoio, dedicação, comentário, ajuda de todos vocês. Entendeu? Então, desculpa. Até meio... Eu não posso falar muito dessas coisas porque emocionado. Desculpa, gente. É isso aí. Entendeu? A voz até embarga um pouco porque... É complicado. As coisas acontecem. Você vê. A DC Enforça saiu ontem. Eu fiquei triste. Hoje eu já entro o balão da informática. Né? Então, cara... E olha, vai ter conteúdo legal. Não vou deixar ele fazer caçada, gente. Porque isso é raiz pra mim. Pra mim é raiz. Caçada é raiz. Tá? Vou continuar pegando o PC, o Retrosão pra fazer pra vocês. Mas eu acho que vocês precisam também um pouco do Harden novo, né? Ver o que tá acontecendo. Cara, ele pra mim foi uma experiência incrível, cara. Ver aquele servidor da Dell. Aquela paca quadro lá. Eu caí de costas. Ele tem uma 2060. Acho que ele vai montar agora. Vai ligar pra mim, pra gente ir lá fazer os testes. Vou lá acompanhar a montagem com vocês, tá bom? E são gente boa, cara. São muito gente boa. Pessoazinho lá. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Finalizei a máquina. Tá? Acho que é a última vez. Agora eu vou fechar. Amanhã... Não, não. Não finalizei. Vou pedir as fãs pra ele. E amanhã eu mostro essa máquina com as fãs. Eu acho que o que tá faltando nessa máquina, cara, é uma fã aqui. E uma fã aqui na frente. Ela merece. Essa máquina aqui vai ficar... Eu vou deixar essa máquina top. Do jeito que ela merece. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É mais esse vídeo aí. Explicar pra vocês aí o que tá acontecendo aí na vida do ogrão. E é uma coisa que vai repercutir pra vocês aí de bom. Tá bom? Muito obrigado pelos 2.640 inscritos no canal. Brigadão mesmo, gente. Eu vou fechar. Tem que parar o vídeo que não vai dar. Tá bom? E eu agradeço demais o que vocês fizeram aí por mim. Estão fazendo, vendo os vídeos aí, tá? Já mandei duas shorts pra vocês aí. Tem o próximo... O próximo a montagem que vai ser do i7 agora. Eu vou montar, né? Na R9 390 que eu tenho aqui. Faz seis anos que eu tenho essa placa, cara. Só hoje que eu consegui montar. Colocar o cooler. Hoje não, né? Um mês atrás que eu consegui colocar o cooler dela, certo? Então você vê como é que o ogrão. Não tava fácil pra mim, né? Mas vocês merecem. Essa vai ser top também, cara. Vou deixar essa máquina tinindo que nem essa aqui. Beleza? Então vocês curtiram esse vídeo, gente? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Mas considerem apoiar o canal no Pix, né? E patrocinadores, estou à disposição de vocês aí. O canalzinho é pequeno, mas eu tenho boa vontade. E eu tenho... Os melhores inscritos do Brasil estão no nosso canal. Esses inscritos merecem o apoio de todos os patrocinadores no canal. Beleza? Então, cara, se essa música tá tocando, o Médio Afonha na Tele, isso é uma homenagem pra vocês, cara. Muito obrigado. Valeu, o ogrão agradece e uma boa noite a todos.